Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Kézia, sou a dona aqui do canal Aventuras da Magrela e hoje eu vou encarar aqui sozinha a mesa de sinuca pra eu ver se eu ainda tô acertando essas caçapas direitinho e depois eu vou chamar alguém pra gente fazer um vídeo aqui, um duelo nas tacadas aqui desse joguinho que quase todo mundo sabe jogar, né? Vamos ver! Então é isso, se inscreve no canal, deixa o like, curtir do Good Day! Tchau! 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 Então galera, então, pensa num jogo ruim! Que eu errei muito! Mas eu terminei, consegui colocar todas as 6 bolas na caçapa. Mas eu demorei para caramba, foi ruim para caramba, horrível! Não façam isso igual a mim Tentem jogar melhor Então foi isso Até a próxima Em breve teremos outros vídeos de outros esportes Vou jogar ali, ó Pingue-pongue, totó Baralho, dominó Vou fazer uma jogatina aqui Uma playlist só de jogatina Eu espero que vocês gostem dessa doideira Mas é um conteúdo variado Só pra descontrair Nessa quarentena que a gente não tem nada pra fazer Quando a gente tá em casa Quando a gente tá mais parado Eu espero que vocês gostem do conteúdo Dessa playlist E até a próxima Então nos vemos por aí Se inscreve e deixa aqui embaixo o comentário Do seu lance preferido Ou da errada preferida Da tacada mais doida Mais errada E aceito dicas também de como jogar Esse negócio aqui, tá bom? Valeu Até a próxima